Crianças, cilindros de futuro, crianças de completa, crianças, como a qual segundo a sua Deus, esse paz presente para as irmãs, e a sua irmã, esse lindo casal, e o nome de Jesus. Oremos, meus irmãos e amigos, o presente nessa noite. Sobre o Deus, o Muitíssimo Pai, nessa noite te louvamos e te glorificamos e agradecemos a ti, Senhor. Pensa aí para essas alianças do Senhor, onde a qual o Pai do Senhor, meu Deus, tem louvado e tem sido em festa, Senhor. Nesse momento, Deus, que tu és a aliança, Senhor. Aliança onde a qual teus filhos estão nesse momento, Senhor. Estamos, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Venha a pensar diante dessa aliança, Senhor. Que nada venha, Senhor, separar, que nada venha, Senhor meu Deus, que o Pai atrapalhar essa vida conjugal, e teus filhos que nada venham, separar, quebrar e rachar essa presença. Senhor, que o Senhor venha ser estúpido, que o Senhor venha ser profil, que o Senhor venha ser casal. Que o Senhor venha abençoar, e derramar com o processo de Deus, Senhor, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, Obrigada. Chato. Obrigada. 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 Toma esta aliança como símbolo da nossa união. Eu me caso contigo. Eu me caso contigo unindo a te, unindo a te com o meu coração, o meu coração e a minha vida, e a minha vida tornando-te participante em todos os meus leis, em todos os meus bem. Usando esta violência como símbolo da nossa união Eu me caso contigo, comigo a ti, o meu coração e a minha vida E tornando-te participante de todos os meus bens